Good morning! Aqui nesse momento não é good morning, aqui nesse momento já estamos chegando num good evening, mas olha só de onde eu resolvi dar aula para vocês, da rede. Hoje eu resolvi fazer uma aula diferente, ou melhor, uma aula diferente no sentido de me apresentar diferente, né? Teacher está se apresentando aqui hoje, deitadinha na rede, finalzinho de tarde, mas trabalhando, preparando uma aula especial para você. E daí, tem feito tudo o que a teacher está pedindo? Tem feito tudo o que é necessário? Tem colocado o teu ok lá? Não? Pois é, eu estou sentindo falta de muito ok lá naquelas atividades, nas mensagens. Assim que você realizar a sua atividade, deixe o teu ok lá. Esse teu ok é justamente a tua presença. E a teacher precisa saber. Combinado? Estão preparados para mais uma aula, para um novo conteúdo, para podermos aprender mais alguma coisa? Não é só ficar por aí soltando pipa não, hein? Tem gente que vai entender esse recado. Eu quero vocês estudando bastante, combinado? E também descansando, porque a gente precisa também descansar. A teacher está com muita saudade de vocês. Muita saudade de pegar e entrar naquela turma que tem esse astral maravilhoso e conversar, rir, abraçar a cada um de vocês. Logo, logo a gente vai estar junto. No mais, vambora começar? Let's go! E daí? Se identificou com algumas daquelas dicas? Você usa ainda alguma daquelas dicas? E os meninos? Ah, teacher, esse vídeo foi mais para as meninas. Foi. E a teacher procurou muito. Mas foi o que mais achei legal, assim, e não foi cansativo. Porque eu não quero passar vídeos para vocês cansativos. Então, mas para os meninos ali, eu acho que a gente pode falar de um cinto legal. Lembra que ela falou para as meninas? A sobreposição de roupas. E aí, meninos? Vocês também fazem isso? Então, what is your style? Qual é o seu estilo? Pensa e me responde depois. Então, what is your style? Did you think about that? Você pensou nisso? Sobre o teu estilo? Vamos ver algumas peças de roupas básicas que a gente usa para a gente também saber o nome, ok? Então, eu tenho ali V-neck T-shirt. Primeiro nós vamos começar a falar das meninas, né? Das roupas femininas, né? Começa ali com uma camiseta, gola V. Então, V-neck T-shirt. Repeat. V-neck T-shirt. Then you have blouse. Let's repeat. I want you to repeat. Quero que vocês repitam até para poder saber a pronúncia. Repeat. Blouse. Perceberam a diferença? Então, a T-shirt é a nossa camiseta normal do dia a dia. E a blouse, ela é só usada por mulheres, né? Pelo sexo feminino. E ela é diferente. Ela tem algum recorte especial. Ela tem algum detalhe diferente. Ela é feita de tecido e não de malha. Se for de malha, ela tem todo um recorte diferente. Então, essa é a diferença da blouse para T-shirt. Ok? Then we have shorts. Let's repeat. Shorts. Ok. Let's keep going. Ok. So, we have here other women's clothes. So, jeans. Let's repeat. Don't forget to repeat. Ok? Jeans. And pants. Let's repeat. Pants. Ok. What is the difference between jeans and pants? Qual é a diferença entre eles? Por que chamar a atenção para o jeans e para as pants? Olha só. O jeans realmente só os feitos de azul. Jeans mesmo. E pants é todo o restante. Todo tipo de calça que não seja jeans. É claro que existem outros nomes. A calça saruel, a pantalona. Mas todas elas são chamadas de calças. The pants. Ok? Then I have dress. Repeat. Dress. Ok. Here we have sweater. Let's repeat. Sweater. Then we have coat. Coat. Please. Repeat. Ok? And then we have long coat. Long coat. Alright? Here we have bikini. Bikini. And then we have swimsuit. 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 Lembra que na letra M a nossa boca fecha. Swimsuit. Então, olha só. O bikini também pode ser chamado de swimsuit. Tá? Swimsuit é um nome mais genérico. Porém, o de duas peças, como o bikini, nós falamos bikini. Então, eu deixo o swimsuit para o maiô. Combinado? E aqui eu tenho o hoodie. Ok? Let's repeat. Hoodie. Ok. Hoodie. Que é o moletom com capuz. Para eu usar esse nome de hoodie, precisa ser um moletom que tenha capuz. Vamos começar dos meninos? Men's clothes. Ok. I have a t-shirt. T-shirt. Let's repeat. We have to repeat. Do not forget. Ok? Não esqueça. Você tem que repetir. É justamente essa repetição que vai fazer você memorizar as palavras. Then I have shirt. Shirt. What is the difference between shirt and t-shirt? Qual é a diferença entre elas? A gente só pode chamar de shirt a camisa de botão. Ok? T-shirt. Camiseta. A básica que a gente usa todo dia. Ok? Tá, teacher? E uma camisa polo. Que aí é uma camisa, mas ela não é toda de botão. Aí tem o nome. Polo shirt. Então, assim como as calças, as camisas masculinas ali, elas levam nomes, né? Mas o que eu quero chamar a atenção ali naquela figurinha do meio, é que eu chamo de shirt aquele tipo ali de camisa. Toda de botão, que você bota quando vai numa festa mais social, ou uma apresentação, uma formatura. Combinado? Do lado direito, eu tenho a sleeveless shirt. Let's repeat. Sleeveless shirt. Again. Sleeveless shirt. A sleeveless shirt, você tá vendo ali o que que ela é, né? Ela é uma camiseta normal, só que sem manga. Sleeve é manga e less é sem. Então, por isso é que eu falo sleeveless, sem manga. Seguindo. No men's clothes, I have shorts. Let's repeat. Shorts. Then I have pants. Let's repeat. Pants. Ok? I didn't put jeans, but you know jeans. And then I have on the right a jacket. Let's repeat. Jacket. Once more. Jacket. Very good. So, here I have different clothes. Look at here. I have coat. Ok? Coat. Coat. O teacher, tu precisavas colocar aqui de novo o coat? Não. Porque ele tem o mesmo nome do feminino. Tudo casaco. Por que que a teacher colocou aqui também? Pra mostrar que o design é diferente, né? O casaco masculino, ele é diferente do feminino. Em termos de desenho dele, de corte, né? Só por isso que a teacher colocou. Tanto que eu não coloquei lá a calça jeans de novo masculina. Só comentei que também tem a jeans. Vamos continuar. Aqui no meio. Essa roupa é só de homem, né? Se bem que tem algumas mulheres que acabam usando um paletó. Mas aí a gente não chama de paletó. Ele tem esse formato do paletó, mas nós chamamos no feminino de... Alguém lembra aí? Blazer. Isso mesmo. Então, vamos lá. Suit. Let's repeat. Suit. É como se eu falasse sue e botasse um T no final, tá? Suit. Excellent. Ok? And I have this. I have a vest. Ok? Repeat. Vest. Once more. Vest. That's it. Excellent. Here I have sweatshirt and hoody. What is the difference between sweatshirt and hoody? Remember from the girls? Hoody tem um capuz. E o sweatshirt? Não. É o tão famoso moletom mesmo. Aqui no Brasil a gente chama tudo de moletom, não é verdade? Mas o sweatshirt, ele não tem capuz pra eles. Let's repeat. Sweatshirt. Sweatshirt. Mais uma vez. Sweatshirt. Now, repeat. Hoody. Ok. And look at here. I have a tracksuit. What is a tracksuit for you? O que é um tracksuit? É um conjunto de moletom. Tá? Aí é o conjunto. O moletom, o hoodie, ou só o sweatshirt com a calça. E nós chamamos esse conjunto de tracksuit. Ok? Let's repeat. Tracksuit. Once more. Tracksuit. Very good. Tarefa 1 pra vocês, então. Qual vai ser? Na primeira página em branco do seu caderno de inglês, escrever a data abaixo, o título e copiar as palavras apresentadas neste vídeo e suas respectivas traduções. Combinado? Então, você vai lá, coloca lá April 29, 2020. Dá um espaço, escreve clothes e começa a copiar tanto as women clothes quanto as men's clothes. Ok? Tarefa número 2 relacionada ainda a essa questão de moda. Procurar em uma revista que você tem em casa qualquer ou na internet uma pessoa vestida e descrevê-la em seu caderno, começando sua frase com He, se for um menino, né? E she, se for uma menina. He is wearing... E você vai descrever. Tá? Ai, teacher, não, vou procurar uma pessoa pelada. Não é isso que eu quero dizer. É que, assim, ó, às vezes a gente procura o mais fácil. Procure uma pessoa que esteja, assim, com um traje completo. Calça, blusa, quem sabe um casaco. Pra você poder exercitar justamente o seu inglês. Certo? Aí tem uma atenção. Descrever a cor da roupa. Lembre-se que a cor vem antes do nome da roupa. Por exemplo, então, se ela tá com uma blusa azul, she is wearing a blue blouse. Ah, ela tá com um biquíni vermelho. She is wearing a red biquíni. Ok? Então, não esqueçam de colocar a cor pra ficar mais... Como é que a teacher vai falar pra vocês? É, pra o texto ficar mais, assim, cheio de palavras. Pra que vocês exercitem a mente colocando essas palavras onde elas devem caber em cada frase. Certo? Tem mais uma partezinha ali. Se você escolher a foto de uma revista, recortar e colá-la em seu caderno junto da frase. Vai lá, recorta direitinho, cola lá no teu caderno pra gente poder ver depois. Se você escolher uma foto da internet, copia o link no seu caderno. Porque eu sei que às vezes é difícil a gente imprimir. Então, não precisa imprimir. Tá? Só pega e lembra de pegar e copiar o link. Combinado? E não esquece de deixar um ok lá nas atividades. Assim que você resolver essa atividade. Combinado? Pra que eu possa saber que você fez. Sobre o que será que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre likes e dislikes. Com certeza você sabe o que é like. Não é verdade? Então, dislike é o oposto. Então, são sobre coisas que você gosta e sobre coisas que você não gosta. Então, por isso é que eu chamo de likes and dislikes. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. I like black dresses. Então, eu tô dizendo uma coisa que faz parte dos meus likes. Próximo exemplo. She likes yellow blouses. Aí, aqui, eu quero parar pra chamar a sua atenção. Qual é a diferença no verbo dessa frase? Na segunda frase. Você tem uma letrinha a mais, não é verdade? Lembre-se que aquele S ali, ele precisa aparecer porque essa frase tá no presente. E se tá no presente, eu tô dizendo ela gosta, quando eu falar de ele, um menino só, ela, uma menina só, ou it, que seja pra alguma coisa, que seja uma só, que não seja uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa do sexo feminino, o que que acontece? Eu preciso colocar aquela letrinha S. Não esqueçam disso, combinado? E por último, eu tenho ali, ó. They like blue pants. Então, no they já não aparece. Porque isso só acontece no he, she, it. Combinado? Seguindo. Eu tenho mais likes e dislikes, só que agora, olha ali. John dislikes pink t-shirts. Então, ele não gosta. E olha o S no final do dislike. Por que aquele S? Isso aí. Porque o sujeito da minha frase é o John. Very good. Mais uma. We dislike blue jeans. Se você parar e prestar atenção, não tem S. Certo? E a última aqui. I dislike hoodies. Então, no I também não leva S. Por isso, eu só escrevo dislike. Vamos lá para a nossa última tarefa, então. Tarefa número 3. Então, após descrever a imagem escolhida, aquela lá da tarefa número 2, lembra? Que você ou recortou de uma revista ou pegou da internet? Você vai escrever duas frases usando like e duas frases usando dislike. Certo? Então, você vai colocar lá que dependendo do sujeito, não precisa ser só daquela pessoa, mas o que eu quero é que você exercite. E que eu lembro a vocês, que se você usar aquela pessoa que está lá na sua foto, se você usar he ou she, você tem que colocar likes ou dislikes. Ok? Se você quiser, embaixo daquela foto, fazer frases sobre você, então você vai falar I like blá blá blá. I dislike blá blá blá. Certo? Então, após descrever a imagem escolhida, escolha duas frases usando like e duas frases usando dislike. E eu chamo a atenção ali. Lembre-se que se você usar os sujeitos he ou she, usaremos likes e dislikes. Lembra de deixar um okzinho lá para a teacher nas mensagens, para eu saber que você fez. Combinado? E para o seu divertimento, just for fun, vou deixar lá esse arquivo, esse vídeo de YouTube, né? É só para que você veja um likes e dislikes. Ok? Espero que você goste e aproveite. Daí, galera. Prestaram atenção nesse conteúdo novo? Perceberam tudo o que vocês têm que fazer? Se ficar alguma dúvida, lembre-se, a teacher está sempre olhando os recadinhos na plataforma. A teacher está aqui para ajudar. Além de estar online, eu também respondo tudo o que você tiver de dúvidas. Combinado? Eu desejo a você uma excelente semana de estudos. Eu desejo que você resolva rapidinho todas as suas atividades. E que você também descanse. Ok? Kisses. Bye, bye!